Olá, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E de primeira mão eu peço pra vocês, assim, pra assistirem o vídeo, curtirem aí, deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, porque isso me ajuda muito no engajamento no YouTube dos vídeos. Então, gente, eu tô começando. Nossa, meu Deus, olha esse cabelo. Misericórdia. Não dá, esse cabelo aqui, quando ele não tá preso, ele tá armado. Então, tá bom, né? Mas é o que eu tenho, então, glória a Deus, porque eu tenho ele, né? Então, gente, agora eu tô começando o vídeo, vou arrumar o quarto. O quarto tá uma bagunça, porque eu tinha uma cômoda aqui velha, eu desmanchei ela e... Então, uma bagunceira aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu quarto. Ele tá de perna pro ar. Apesar de que a casa tá de perna pro ar, né? Só que hoje eu vou começar, eu vou fazer devagarzinho. Vou fazer o quarto, depois eu vou fazer o quarto das crianças, aí depois venho, faço... Vou fazer um cômodo por cômodo, porque, gente, logo, logo a gente vai começar a mexer aqui na casa, a gente vai fazer umas mudanças na casa, e eu vou mostrar tudo pra vocês do jeito que vai ficar. A gente tá pensando em fazer uma área aqui, porque a casa é terra, mas foi feita com estrutura pra fazer um sobrado. A gente vai jogar a lavanderia pra cima e fazer, tipo, uma areazinha pra gente... Fazer um churrasquinho, assim, porque aqui embaixo é muito pequeno. E eu poderia fazer os quartos lá em cima e deixar aqui pra baixo, mas como o Henrique tem esses probleminhas todos, a paralisia, que ele tem dificuldade pra andar, dificuldade pra subir escada, assim, eu prefiro fazer a lavanderia lá em cima, que é onde ele não vai ter tanto acesso, sabe? E eu vou estar mais ali com ele, quando a gente for lá pra cima, ficar lá em cima, a gente fica lá em cima com ele, tudo certinho, sabe? E deixar os quartos aqui mesmo, a sala e a cozinha aqui pra baixo mesmo. Então, vou mostrar pra vocês como tá o quarto. Gente, olha a bagunça desse quarto. Olha, tem coisa tudo esparramada na cama, tem roupa... Opa! Tem roupa ali pra me dobrar e guardar, sabe? Tá tudo aqui, eu vou dar uma geral, uma organizada. Aqui, lavei roupa esse dia, o cesto já tá cheio de novo. E vamos que vamos, preciso limpar dentro desse guarda-roupa que tá... Olha a bagunceira que tá. Tirar um pouco de roupa aqui, que eu não uso, que eu andei dando uma engordada. Dar pros outros, assim, fazer doação. E vamos que vamos, né? Então, né? Eu tô muito ansiosa pra essa reforma começar, pra mim ver, pra mim ter espaço aqui embaixo, sabe? Jogar as coisas lá pra cima, deixar as ferramentas aqui que a gente tem lá pra cima, sabe? Pra não ficar muito ano, tudo aqui embaixo. Gente, eu tô... Nossa! Eu tô muito eufórica, sabe? Muito ansiosa pra tudo começar. E a gente ia comprar os materiais hoje, mas o Paulo não pôde vir pra cidade hoje. Então, não deu, sabe? Então, no decorrer dessa semana, a gente vai comprar os materiais pra gente começar. Porque o pedreiro que a gente contratou, ele é meu vizinho aqui. Então, ele só pode vir dia de sábado. Então, ele vai trabalhar os sábados fazendo, assim. Vai devagarzinho, sabe? Mas se Deus quiser, tudo dá certo. Eu coloquei tudo na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E quero pintar esse quarto também, sabe? Fazer ficar aconchegante, do jeitinho que eu sempre sonhei. Sabe? Eu dou graças a Deus que eu tenho a minha casa. Mas se no momento a gente tá podendo melhorar um pouquinho, devagarzinho a gente vai construindo as coisas, o porquê não, né? O porquê deixar pra depois, se a gente pode tá podendo no momento. Então, é devagarzinho. A gente faz uma coisa hoje, outra daqui um mês, daqui dois, daqui três. E vai indo, e vai caminhando. E é assim, né? Pois bem, gente. Eu tô feliz, porque tudo vai começar. Se Deus quiser, tudo vai começar a dar certo. Eu vou... Eu vou começar o estágio também. Logo depois, a hora que as férias acabarem, eu vou começar o estágio. Vai ser o estágio remunerado. Eu ainda não sei ao certo quanto que eu vou receber. Mas o que vem é lucro, sabe? Pra quem tá parado e não tem nada. O que vem é lucro. E eu tô... Eu tô muito ansiosa. Tô muito feliz. E... Vamos parar de enrolação, de conversar aí, né? E vamos... Arrumar esse quarto que a gente precisa, né? Fico com Deus, gente. Vamos lá. Me acompanhem. Tchau. 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 I can hear my calling There's no one else here that I see but you It's what you're doing That's making me feel like I'm falling Yeah, I'm falling in love Falling in love You set my wheels in motion I'm going crazy for you I was blue like the ocean I can see you want this too Cause you've been looking at me all night Trying to figure me out I just wanna let you know And I ain't playing no games Baby, you won't change I only want you I wanna kiss you before the sun goes down It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling There's no one else here that I see but you It's what you're doing That's making me feel like I'm falling Yeah, I'm falling in love Yeah, I'm falling in love I wanna kiss you before the sun goes down I wanna kiss you before the sun goes down It's what you're doing It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling There's no one else here that I see but you It's what you're doing It's what you're doing That's making me feel like I'm falling Yeah, I'm falling in love 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 e meu pai foi agora buscar o remédio do henry que ele toma por antequato de 88 caso que ele tem hipotiroidismo e eu vou ver se eu viro essa cama do jeito tem uma roupa que ainda ficou ali em cima porque o Paulo tem que fazer um criadinho pra mim tipo um gafeteiro sabe e coitado do homem porque ele quase não fica em casa e quando ele vem pra casa eu boto ele pra trabalhar então daqui um dia ele não vem de jeito nenhum mais então então vamos lá vamos acompanhando eu mudando as coisas de lugar Música Bom gente, um novo dia por aqui E ontem eu falei que eu ia ajeitar o quarto, né? Arrumar o quarto Mas o que aconteceu? Eu dobrei todas as roupas E peguei e guardei as crianças, deixei tudo ajeitadinho E a minha não deu pra me guardar tudo Algumas ainda ficaram dobradas lá em cima da sapateira E eu peguei, deu uma ajeitadinha mais ou menos, sabe? Pôs o tapete, arrumei a cama E ficou por isso mesmo Falei que eu ia comprar os materiais Só que o Paulo não apareceu por aqui ontem Então não deu pra comprar Ele deveria aparecer na hora do almoço Só que ele foi pra roça, não teve como ele vir E hoje, hoje é dia de fonodióloga do Henry Então daqui a pouco eu vou tá levando ele Não sei qual vai ser o dia hoje Porque é sempre um imprevisto, né? A gente, eu programo as coisas e de repente acontecem outras Então, eita bichinho chato Vou, acabei de tomar um banho Vou dar um banho no Henry agora Pra gente poder ir, né? E é isso Eu espero que vocês continuem assistindo Que eu vou mostrar Eu indo lá levar o Henry na fome, né? Que pertinho de casa, uns 10, 15 minutos Vou passar na loja pra ver Porque eu tenho que abrir um crediário, né? Vamos ver se eles me aceitam lá E é isso, gente Bora lá pra vencer mais um dia, né? Correr atrás das coisas E com fé em Deus, tudo tá certo Contas, olha o estilo dessa menina Levanta, Evelyn Olha que belezura Ela tá com o batom Olha o meu menino Olha que lindo A gente já tá pronto pra ir com a fonodióloga, gente Vamos que vamos que E é 15 prazo, aí ela é 10 anos Uma mãe, eu quero ver Não, é aí É aí Ok É, coisa de festa É, coisa de festa junina Não Amarelo Amarelo? Sim Bom, gente O Henry já entrou com a fono É um procedimento assim, meia hora Ele fica lá Um tempo de meia hora E... Nossa, que sol E... A Evelyn, como vocês viram E a minha mãe pegou ela Levou ela lá pra casa da minha avó Porque a Evelyn é uma movimentinha, né? Ela não ia ficar quieta aqui E eu ia até ficar correndo Então, agora eu ia aguardar o Henry sair A gente depois vai lá um pouquinho na minha avó Dar um cheiro nela Minha avó, gente Tem 93 Vai fazer em setembro 93 anos Tá firme e forte Graças a Deus Amo demais Minha avó Depois a gente vai lá E... E eu vou ficar aqui Admirando, ó A paisagem da cidade Assim, ó Gente, é um sol Tá um solão Aqui, ó Até lá, ó Eu amo a minha cidade É uma currutelinha Pequenininha, sabe? Mas... Eu gosto demais daqui Eu morei 5 anos 5, 6 anos No Beraba Que é uma cidade mineira Logo aqui do lado Assim, foi bom também Foi uma experiência legal morar lá Mas eu não aguentei Eu voltei pra Igarapava É Igarapava é bom Assim Não é perfeita Mas tá perfeita pra mim E aí É o rapaz aqui Já saiu Da fono E aí Como é que foi lá? Foi bem Foi bem? Fez tudo direitinho? Fez? Olha lá Olha lá Fala pro pessoal Fiz tudo direitinho Foi direitinho Mas Não deu pé Pra acabar Não deu? Não Foi rápido? Meia hora Não dá tempo Não é pouco Tem que fazer mais Sim E deixa eu te falar Fala pra onde que a gente vai agora Pra Vó Lourdes Você vai comer o que? Pão e banana Pão e banana Uma banana Um pão Falou gente A gente tá indo lá pra Vó Lourdes Daqui a pouco A hora que a gente chegar lá Eu mostro tudo pra vocês Mostro pra Vó Vó E é isso É a rotina nossa Que a gente tem aqui Toda terça A gente Ele fazia P.O. também Mas como é do Município Tem um prazo de seis meses Então acabou Mas eu já tô pagando O meu físio Pra ele Enquanto tem a fono Eu Eu não preciso pagar A hora que Acabar aqui Aí eu vou ter que pagar O meu fono Pra ele Porque ele não pode Ficar a fono Ele tem que Fazer Fazer tudo Físico Fono T.O. Tudo Já tô com encaminhamento Até pro psicólogo Mas o psicólogo Já faz um tempão Que eu tô Atrás E nada de sair E vamos ver P.E. Deus Tudo dá certo Pelo menos a fono A fono Ele conseguiu E tá fazendo Eu acho que é seis meses Que fica E ele já tem uns dois meses Que ele tá fazendo Bora lá, né Correr atrás das coisas Ele precisa E eu vou fazer de tudo Por ele Enquanto eu pego Eu faço Ó Tá de órtese Ó Um pezinho no chão Um pezinho no chão Direitinho Ó Vai na beiradinha Tá Então, gente O lado direito dele É fraco E Tá vendo Como é que a mãozinha Dele fica Ó Vai devagar O cachorro Mãozinha É Ficou com medo, né Vamos Ele correu atrás do gato Mas graças a Deus Gente, ó É um menino inteligente Tá saudável É isso que importa, né A gente Corre atrás Você tem que fazer É uma coisa que Nenhuma mãe quer, né O seu filho Mas a gente tem que fazer O melhor por eles E eu Na medida do meu possível Eu Eu tento fazer de tudo Para os meus filhos Tudo do melhor Do banho do melhor E assim a gente Vai levando Vai dar tudo certo No final Peguei na minha avó Alô, oi, vó Oi E aí, tudo bom, né Ó Minha avó Setembro 93 anos Com a graça de Deus Por que você tá falando? O povo Dos estúbios Todo mundo Todo mundo Mostrando essa beleza Ai, é linda, gente Olha Que linda É linda É linda É maravilhoso Vamos entrar Tem café Bom dia, gente Boa De perafava É do mundo inteiro, vó Quem me ver Vai te ver Mas ela é linda, gente Bom dia, gente Boa Do mundo inteiro Ela é linda, gente Ela é linda Olha como ela é linda Eu sou É, eu pareço com ela Sou linda e maravilhosa Eu pareço com ela Vamos na cozinha Beber um café Oh, gente Ela fez dodói Oh, meu Deus Olha na mamãe Você tava rezando? Não Eu machuquei O que você tava fazendo? Eu caí aqui Você tava correndo? Sim Oh, que judiação Meu Deus Olha aqui Nossa O dodói dela Vai sarar Vai sarar Olha na mamãe Você tava correndo? Sim Tava? Então, a mamãe já te falou Que não pode correr Não, não traga o brinquedo não A mamãe já te falou Cadê seu irmão? Olha lá, ó São Paulo Dentro de Guarapava Menina Isso não te aguenta, não É, você já tá grande Já tá moço Aham Gente Olha as fotos da avó O canteirinho dela Olha Ó Essa daqui Cadê? Essa daqui é branca, ó Tá pequenininha Mas já soltou bruto, ó Carlinha da felicidade Olha as roseiras Olha que gracinha Gente, eu amo planta Vamos, vamos Olha que lindo Essa daqui Olha que mimo Que mimosa Que gracinha Agora tem essa daqui Que a gente que deu pra ela também Ó Tá saindo um botão Ela é laranjada É lindo Ó A meninada chorando Gente Já tô em casa Tô aqui Curtindo uma preguicinha Sabe? Eu já esquentei comida Pras crianças Pras crianças não Na verdade Eu esquentei pra Pra Evelyn Porque o Henry Tinha ficado Mas agora o Henry Já chegou E... Tamo aqui A Jorge tá aqui Comigo Ó E... Gatinha E... Eu vou encerrar o vídeo Por aqui, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Pra vocês que ficaram comigo Até aqui Muito obrigada Sabe? Deixa o like de vocês Se inscreva no canal Isso Me ajuda muito E eu preciso muito De vocês Porque Eu posso ter o Youtube Que eu gosto de fazer vídeo Mas se vocês Não tiver vocês também Não tem nada, né? Então... É isso que eu pensei Essa gata tá me mordendo Olha que gata Safada Ela tá me mordendo Então, gente Meu muito obrigado Viu? Espero de coração Mesmo que vocês tenham gostado Tá? E... Ajudem aí A amiga de vocês E... Fiquem todos com Deus Muito obrigada, tá? Até o próximo vídeo Tchau